Fala comigo, Brasil! Fala comigo, fora de Brasil, porque somos Internacionations. Tudo bem, minha gente? Eu espero que seja tudo joinha. Comigo, graças a Deus, está a benção pura, sem mistura. Para você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui, eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Tio Arley Artesanatos, tá? E se você ainda não for inscrito, eu já quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade que o Titio postar aqui para vocês, tá bom? Os meus Instagrams são arrobatio__warley, que já fica aqui. E nesse cantinho do lado esquerdo, eu vou deixar o meu outro Instagram, que é o de cantor, para quem gosta de me ouvir e cantar, louvar o Senhor, arroba cantorwarleyferreira, tá? Corre lá, segue, curte, comenta, compartilha. No Instagram de artesanato, faça e marca o Tio Arley, que eu quero repostar vocês, tá certo? Qual o passapasse e a dica de hoje, Tio Arley? Vim trazer para vocês essa caneta linda, personalizada, luxuosa. Olha que perfeição, minha gente. Lindo, 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 né? Esses materiais que são da Tacadista Real, tá? Olha que perfeição, meu povo. Aqui nós vamos usar a manta, olha que lindo. Não parece ser uma manta, né, minha gente? Uma, como se diz, uma fileira de manta. Parece que ela está inteirinha na caneta, né? É a questão do acabamento, é a forma de fazer, tá? E eu ensino o passo a passo completinho para vocês aqui no vídeo para fazer essa caneta lindérrima e luxuosa, tá bom? Então, vamos ao material e ao passo a passo para fazer essa lindeza de caneta de hoje. Vem com o Tio Arley aprender. Vou deixar elas no cantinho aqui para vocês irem namorando elas, tá? Que a gente é deuses. E lá vamos nós, minha gente. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura a minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Ó, o que eu vou precisar, então, para fazer essa lindeza de caneta? Primeiro, lógico, eu vou precisar de uma caneta qualquer, tá, minha gente? Essa aqui eu estou usando aqui, ó, é uma coloridinha da Compactor, tá? Eu estou usando rosinha porque as meninas gostam, mas você pode usar azul tradicional, não tem problema, fica ao seu critério. A minha manta, tá vendo? Ela vem um pedaço, eu compro a manta inteira, ela vem 24 por 40, que tem 40 centímetros, mas vai sobrar, é lógico, tá? E o que eu vou precisar também? Bem, essa pérola aqui, ó, é a pérola irisada, é a de número 8, tá? Essa aqui é a número 8, você pode usar a 6, a 5, é a que você prefere. Aqui é o cordão rabo de rato, tá? Ele tem 1 milímetro, tá bom? Estou usando rosinha, ele tem 1 milímetro, ok? E o meu biscuit, tá? O meu biscuit é esse lindão aqui, esse aqui é da Biscuit Kauaii, Biscuit Kauaii, eu erro na hora de falar, tá, gente? Esse que eu vou estar utilizando aqui é dela, lindão, perfeito, perfeito. E também a Max Bond pra gente colar o nosso aplique, tá certo? É isso, a Delphix, tá? A dupla face, essa aqui é de 9 milímetros. Facilita muito. Tchau, ali se eu não tiver, trabalha só com a cola quente, tá certo? Vou começar fazendo o seguinte, ó. Venho aqui, ó, pego a minha dupla face, tá certo? E venho aqui assim, ó. Eu gosto de colocar a dupla face no rumo desse código de barra pra ficar tapando ele, ó. Venho aqui, tá vendo, ó? Rente a tampa e trago aqui até em cima, tá? Aí eu posso colar. Agora eu venho aqui, corto o rentezinho aqui, ó. Ok, tá certo? Fiz isso. Dupla face é só pra isso aqui por enquanto, tá? Aí eu vou colar ela aqui. Se você não tiver, você já vai começar com a cola quente, ok? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou observar, eu preciso começar enrolando assim, tá? Então, nessa forma aqui, ó, eu vou cortar assim, ó, tá vendo? Fazendo o biquinho, jogando o biquinho lá pro lado esquerdo. Aqui, ó. Pra vocês entenderem, eu vou pegar aqui assim, ó, fazer um biquinho assim, ó, cortando lá pro lado esquerdo, tá? Ó, desta forma aqui. Beleza? Porque eu vou vir aqui assim, ó, começar colando, ó. Vocês vão entender agora. Primeiro, eu vou retirar a parte de cima da minha dupla face e deixar somente a parte colante aqui, tá vendo, ó? Somente essa parte colante. Pra facilitar, eu vou colocar uma gotinha de cola quente aqui no começo, ó. Não precisa ser muita cola, tá? Aqui, mesmo se você não tiver a dupla face, você tem que usar a cola quente. Vou colocar rente a tampa. Tá vendo, ó, bem rentezinha a tampinha aqui. Ok. Agora, eu posso tirar a tampa aqui, é só pra mim ter noção, tá? Ó, eu vou trazer ela bem retinho aqui, ó. Tá vendo? Chegou aqui, ó, é onde nós vamos começar a rodar ela, ó. Pra ela fazer o formato que eu preciso, tá vendo? Esse encontro é de suma importância, tá, minha gente? Então, tio Arle, eu não tenho a dupla face, vem passando a colinha nela aqui toda assim, ó. Com carinho, com cuidado, pra não ficar aquela coisa suja de cola, tá? Muita cola aí, ó, na hora do seu trabalho, ó. Trago retinho aqui, como eu disse, aqui eu já subo, ó. Fazendo essa curvatura aqui, tá vendo que ela faz um encontro aqui, ó. Ó, como aqui tem a dupla face, ela segura bem, tá vendo? Então, eu posso continuar, ó, rodando aqui. Se eu não tiver a dupla face, eu vou passando um pouquinho de cola, bem pouquinho, e vou rodando, tá? Ó, sempre seguindo certinho, ó. Encontrando aqui as pérolas com pérolas, tá vendo, ó. Pra não parecer, minha gente, que é uma fileira, pra parecer que a manta tá inteira, que ela foi colocada inteira. Isso sim, é um acabamento de milhões, tá? Ó, tá vendo, ó. Tá parecendo até que foi um bordado aqui, ó. Vou encostando o mais próximo possível, tá? Tá vendo aqui, ó. Ó. Olha que perfeito, gente, que fica. Show, né? É assim que o tio Arley trabalha, né, gente? E quando eu gosto, eu venho com certeza trazer aqui pra vocês o passo a passo. Ó, chegando aqui, eu preciso seguir a borda da tampa, tá vendo lá? Eu preciso que ela fique certinha aqui. O que que eu vou fazer, então? Ó, eu vou colar aqui, e depois eu tiro o excesso com a minha tesoura, tá? Então, chegamos aqui, ó. Eu vou começar daqui assim, ó. Passa a cola quente, tá? Ó, até aqui na pontinha. Aí eu colo, ó, rentezinho, tá? Vou colando aqui, até chegar aqui. Feito isso aqui, eu vou pegar agora a minha tesoura, ó. E vou tentar tirar o mais próximo possível, tá vendo? Esse excesso aqui, ó. Mais próximo possível da tampa, tá vendo, ó? Ó. Ok. Tem uma pérolazinha aqui, deixa eu tirar ela. Ó. Isso que eu precisava e preciso, tá vendo? Sobrou um pedaço, dá pra fazer aí o acabamento no lacinho, tá? Ó. Como que ficou? Tá vendo? Um acabamento top aqui, ó. Show de bola. Aqui não solta, tá, pessoal? Não solta, não tem perigo de soltar, tá vendo? Eu já posso pegar a tampinha e voltar ela pra cá, onde eu quero, ó. Aqui, ó. Toalha, mas não atrapalha não, porque a tampinha, ela é molinha, ela vai erguer aqui, tá? Tá vendo, ó? Encaixa bem perfeitinho, olha só. Fica bem bonito isso aqui, tá? Bem bonitão. Aqui, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma agulha, eu tinha usado uma agulha aqui pra fazer as outras, agora eu não sei cadê a bendita da agulha. Vou pegar primeiro um alfinetezinho pra me auxiliar, pra gente retirar aqui, tá? Essa tampinha, tá bom, pessoal? Então, vem aqui, ó. Ó, eu pego aqui assim, tá vendo, ó, e tiro ela. Pronto. Agora, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer um furinho aqui, tá? Você pode esquentar a pontinha de uma agulha e furar, tá? Eu vou pegar aqui o auxílio do meu alicatezinho, pra mim não queimar minha mão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E aqui o auxílio do alicatezinho, aí eu pego o isqueiro. Se você tiver outra forma de furar também, fique à vontade, tá bom? Ó, dá uma esquentadinha na agulha. Tá vendo? Com o próprio isqueiro aqui, ó. Aí, eu venho aqui com cuidado pra não queimar o dedo. Tio, olha, se errar, queimou o dedo, ó. Tá vendo aqui, ó? Furei. Aí, eu vou dando uma arredondadinha aqui assim, ó. Pra o fio passar, tá vendo? Ó, tirando o excesso aqui. Pra que o fio passe aqui nesse buraquinho, tá? Não sei se ele já passa aqui, acho que não. Deixa eu dar mais uma esquentadinha aqui. E... Ó. Eu acho que se fosse um preguinho maior, já ficava aqui melhor, aqui, ó. Que já furaria na medida precisa. Tá ótimo, tá vendo, gente? Deixa eu tirar aqui isso aqui da minha agulha. Que dá pra reutilizar ela, né? Não pode jogar a agulha fora, não, tio Allen. A agulha é cara, esquenta aqui, tira o pásticozinho que ficou, ó. Tá vendo? E a gente reaproveita a agulha, tá, gente? Vai ficar jogando suas agulhas fora, não. Certo? Pronto, o que que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui essa obra aqui. Vou fazer o quê? Eu vou passar aqui dentro, tá? O cordãozinho. O que mais faz é a gente dar uma queimadinha na pontinha assim, ó. Ó, dá uma esquentadinha e puxa, tá vendo? Que vai formar uma pontinha. Aí fica mais fácil passar aqui, ó. Ó, passou. Ó, que show de bola. Agora eu venho, dou um nozinho. Vou dar dois pra ficar mais grosseirinho, pra não ter perigo de soltar, tá? Ó. Dei dois nozinhos. Aqui eu posso dar uma seladinha assim, ó, pra não soltar, ó. E colar aqui, tá vendo? Pronto. Agora eu puxo pra dentro aqui, ó lá, ó. Ficou escondidinho, ok? Agora eu posso vir aqui e voltar pra cá, tá? Aqui, ó, quando a pessoa for trocar ali, ó, a parte ali de dentro, tá? É só ela vir aqui e retirar essa parte aqui, tá certo? Ok? Ó, eu vou deixar aqui assim, aproximadamente perto da tampa, mais ou menos aqui assim, ó. Do comecinho da tampa, tá vendo aqui? Vou cortar aqui assim, tá? Ok. Agora, eu vou fazer o quê? Vou pegar minhas pérolazinhas e vou colocar, tá? Aqui na pontinha eu vou usar esse pompom, gente. Eu esqueci de falar pra vocês. Aí vocês colocam aí a sequência que vocês acham mais bonito, tá? Vou colocando aqui. Tá vendo? Não tem quantidade exata. A hora que você ver que preencheu bacaninha, aí é só colocar o pompom na pontinha pra finalizar. Minha pérola caindo. Pérola tá cara, minha filha. Vigia na terra. Vou colocar coloridinho, que a gente gosta de um colorido, tá? Acho que eu não pus lilás ainda. Aqui a lilászinha tá aqui. Tá vendo, ó? Lilás. Esse tom aqui de rosa eu não botei. Vocês estão gostando do passo a passo, gente? Me diz aí. Diz aí pro titio Arry nos comentários o que vocês estão achando dessa dica, minha gente. Caneta vende o ano todo. Tem gente, ah, mas nem é volta às aulas, gente. Não vende só no volta às aulas. Né? A caneta geralmente elas vendem bem, tá? Ó, continua aqui. Vou botar mais um. Deixa eu ver aqui agora o que eu vou aprontar. Aqui, ó, eu preciso observar aqui, tá vendo, ó? Eu preciso deixar que a pérola caia assim, tá vendo, ó? Deixa um espacinho ali. Então, aqui tá ótimo. Já posso colocar o meu pompom, tá? Eu coloco o pompom dessa forma aqui, ó. Passa a colinha quente aqui, tá? Com jeitinho, tá? Eu venho com ele aqui, ó. A parte mais abertinha dele eu vou abraçar. Aqui, ó. De cá tá mais aberto. Tá vendo? Eu coloco aqui assim. Aí eu posso apertar. Que vai pegar tecido com tecido aqui, ó. Opa, tá pegando o meu dedo aí. Não, é sacanagem. Tá vendo? Eu vou dar uma paradinha no meu pompomzinho. Tem uns ladinhos que estão maiores do que o outro, ó. De cá mesmo, eu tô vendo que ele tá maior, ó. Eu aparo, tá vendo? Ó. Dá uma paradinha nessas partes maiores. Esses que estão abertinhos assim, ó, você pode fazer o quê? Você pode pegar e colar, tá? Aqui, ó. Cola assim, ó. Por dentro e você vai e fecha assim, ó. Só pra eles unirem, tá vendo? E o pompom ficar bem cheinho. Tiro todo o excesso. Venho com a minha isqueira assim, ó. Com cuidado, ó. E sela essas partes que estão desfiando, ó. Só pra dar um... Um tiro veio, ok? Deixa eu limpar a minha mesa aqui, que eu tenho mania de limpeza, minha gente. Agora é só colar o nosso aplique, pessoal. Olha. Tá vendo como que eu disse aqui, ó. Pra não ficar aquela coisa erguida. Se colocar outra pérola aqui, vai ficar assim. Eu gosto que ele fica caidinho assim, bem bonitão, tá? O que nós vamos fazer aqui, ó. Nessa parte onde eu vou colar o aplique, tá vendo aqui, ó. Vou colar ele aqui assim. Ou eu acho que de cá vai ser melhor, porque aí é melhor girar a tampa, ó. Melhor girar a tampa e colar o aplique aqui onde tem menos as pérolas, tá vendo? Das grandes, ó. Ó, então eu vou tirar essa grandona aqui, tá? Se tiver alguma grande que atrapalhe... Eu, particularmente, gosto de colocar um feltrozinho aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Porque facilita muito, 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 tá? Deixa eu um feltro ou um pedacinho de fita só pra que a nossa cola adere melhor na hora de fazer aí a colagem do nosso apliquezinho. Tem um feltrozinho aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, só um pedacinho de feltro, tá? Vendo aqui, ó. Pega um pedacinho de feltro. Pra colarmos aqui atrás da nossa bonequinha, tá? Aqui, ó. Na boneca, eu venho e passo a cola Max Bond aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Passei a cola Max Bond e vou colocar o meu feltro. Tem até uma risca de caneta aqui. Eita que essa cola gruda na mão da gente, minha gente. Ó, deixa ela dar uma secadinha aqui, tá? Enquanto ela seca, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eita! Gruda não. Grudando o meu dedo, a cola gruda bem, tá? Vamos ver se ela vai encaixar perfeito aqui. Ó. É isso que eu preciso. Então, eu já posso passar a minha colinha quente aqui, ó. Passo aqui assim, ó. Pegando um pouquinho de fora da boneca, tá vendo, ó? Ó, só pra cola... Porque a cola quente adere bem, tá? Essa manta aqui, ó. Então, eu venho, ó lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Onde tem a cola quente lá, ó. E grudo. Nela toda. Que aí vai ficar bem segura, tá? Deixa eu encaixar a minha boneca aqui bem certinha. Tá vendo, pessoal? Olha isso, gente. Quanta perfeição envolvida. Espero secar. E tá prontinha a nossa caneta, tá, minha gente? Eu amei esse resultado. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostando, deixem o likezão. E fazendo, pelo amor de Deus, meu povo. Marco de Tio Arley. Que eu quero com o maior prazer repostar, tá? Vocês lá no meu Instagram. Arroba. Tio. Underline. Arley. Quem decorou? Quem decorou? Diz aí. Gostaram? Então, é isso, tá? Um cheiro no coração de vocês. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Abençoe a sua família, tá? E não esqueça de fazer e, por favor, tá? Marcar quem? Marcar o tio Arley. Fiquem com Deus. Até o próximo passo a passo. E tchau. Obrigado.